Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera essa camisa tá disponível com 200 cópias, beleza? Pra pegar ela nesse mapa você tem que clicar aqui ó, nesse nome ó, tá vendo? Clica aqui Vai tá carregando, vocês tem que tá entrando no grupo, beleza? Vai, faz os passos e entra no grupo, senão você não vai conseguir liberar a área lá do item, beleza? Fez esse espaço, entra aqui no jogo Galera, quem puder deixar o like eu agradeço demais, beleza? Ó galera, aqui é o seguinte, o item tá aqui ó Ó, se você não entrar no grupo, você não consegue entrar aqui, beleza? Aí você entra aqui, o item tá aqui O que que você precisa pra tá ganhando o item? 25 coração, ó Não vai conseguir resgatar porque eu não tenho, eu só tenho 6 Beleza? Como que ganha os coração? Galera, é o seguinte, pra ganhar coração aqui ó É nesse presente, beleza? Ó Conforme vai passando o tempo aqui Uma hora e 15 minutos Você consegue tá ganhando aqui esses coração aqui ó 5, 6, 7, 8 coração Beleza? E tem a roleta aqui também, galera ó Você consegue tá ganhando giros aqui Eu acho que a cada 10 minutos, galera, você ganha aqui um Se eu não me engano, é 10 ou é 5 E aqui galera, a cada uma hora 50 minutos, você ganha mais 5 aqui Beleza? Você vai ganhando um aqui Conforme vai passando De 5 minutos a 10 minutos, se eu não me engano E aqui, uma hora aqui no jogo Uma hora e 50 minutos, você ganha mais 5 Aí você vai rodar aqui E você tem a chance de tá ganhando um coração 5 coração, 10 ou 20 aí Beleza? É assim que você vai conseguir os coração Aqui no jogo Essas são as duas formas que você ganha aqui os coração Aí você vai reclamando aqui até chegar nos coração Depois que você pegou todos os coração aqui É só você sair do jogo E entrar de novo, galera Vai estar resetando aqui Aqui Esse presente aqui Aí você pode estar pegando de novo aqui os coração Depois que você fizer esse espaço aí E conseguir os 25 coração É só você vir aqui E tá resgatando aqui a camisa Beleza? Tem 170 cópias aí Dá pra pegar de boa Tem pouca gente jogando o jogo aí Beleza, galera? Então é isso aí que vocês tem que fazer Eu consegui pegar isso aqui quando teve E essa brusa aqui também Beleza, galera? Eu não sei se eu tento pegar essa Acho que eu vou tentar pegar essa camisa aí também, galera Tô com 6 ali Falta só 19 Vou tá arriscando aí Pegar aí Essa camiseta aí Beleza, galera? Então é isso aí Todos os links vão estar na descrição desse vídeo E quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adios E tchau